Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Rapaziada, olha só o que chegou pra mim, uma novidade Tô compartilhando aqui com vocês, eu recebi da Kemi Motos E aqui funciona da seguinte forma galera, o que aconteceu? Vou contar pra vocês, que vocês sabem que eu sou muito transparente nessa questão Kemi Motos entrou em contato comigo pelo e-mail E falando assim, a gente viu que eu trabalho aí no YouTube Nós temos a intenção de enviar uma luvinha, um par Você fala aí, pode ser sincero, com a sua opinião a respeito Vocês sabem que eu sempre utilizei X11 Agora eu vou ter a oportunidade de experimentar uma luva diferente Eu vou ser bem sincero, se a luva é boa ou não Vou fazer um unboxing aqui dela pra vocês Fala em primeira mão aqui, como é que vai ser essa paradinha Tranquilo? Veio tudo bem embaladinho Levou cerca de 30 dias pra chegar em casa, até um pouco menos Ela vem lá do AliExpress Vou deixar o link de onde você pode estar comprando, caso você tenha interesse Eu vou falar também, as minhas impressões aqui Sobre essa luva, se ela é boa ou não E sobre a qualidade dela, tranquilo? Então vamos lá, minha namorada vai me ajudar aqui Ela vai estar filmando eu fazendo um unboxing dessa paradinha Olha aqui, rapaziada, como é que é Essa aqui é size L, ou seja, tamanho L Vamos ver aqui como é que ela é Vamos ver Ah, moleque Bonita ela é A luvinha é bem bonita Eu pude escolher a cor lá no dia, eu queria essa cor porque é diferente A minha X11 vermelha e preta já tá muito manjada Deixa eu pegar uma luvinha diferente, porque vai que mais pra frente eu compro daquelas red novas, que é dessa cor aqui, preto com verde Esse verde limão Galera, a luva além de estilosa, pelo que eu tô percebendo aqui, ela me dá uma capacidade de movimento legal A textura é boa, tô com a sensação que ela protege bem Pra você reparar, ó E tá vendo essas borrachas aqui, ó, que tem no dedo? Dá pra você mexer na função touch Aqui em cima também isso é essencial Essa outra proteção aqui Ficar protegida Essa cartilagem aqui, pra quem não sabe Caso você machuque muito ela, ela não se reconstrói Então tem que ter proteção aqui Também tem proteção aqui na parte de cima do dedo, tá vendo? Outra coisa essencial E a luva é confortável Tem uma mobilidade bacana E agora, vou dar um rolezinho aqui com a luva, só pra ver se ela vai me atrapalhar na hora de acelerar ou não E o que ela tem de diferente da minha X11, é que o cano é um pouco mais longo também Julinho, qual que você acha melhor? Que você usa da X11 ou essa aí? Cara, particularmente? Vou dar uma olhada agora pra ter certeza Mas essa aqui, além de mais bonita, ela me parece ter uma textura mais confiável O material dela parece ser mais resistente Porque a que eu uso é muito simples E 99% dos meus vídeos, vocês me viram aí com a minha X11 antiga Vamos dar um rolezinho agora de luva nova, beleza? Então é isso aí, rapaziada Só pra mostrar pra vocês aí A luva na pilotagem Cara, muito boa Assim como toda luva nova, né? Você sente que ela vai melhorar, vai lacear mais Ela tá apertada ali entre os dedos Lembrando que eu escolhi o tamanho L Que é um tamanho pequeno As minhas mãos são pequenas E esse aqui foi o que melhor Foi o que me recomendaram lá na KMMoto Falou, Juninho, se você usa tamanho pequeno aí Então vamos enviar o tamanho L pra você E cara Luvinha confortável Como toda luva nova Ela vai melhorar depois o ajuste na mão E estilosa, cara A luva é bonita Esse cano aqui não é cano longo É cano curto O modelo dela, né? Só que já é um cano um pouco mais longo Do que a luva que eu tenho da X11 E eu gostei muito Não atrapalha em nada em pilotar Sensibilidade é boa E eu percebi E senti que o material É um pouco mais resistente Lógico Tinha que ter um teste na prática Mas eu não vou me jogar no chão pra ver Qual que é melhor ou não Mas a impressão que eu fiquei Ei, caramba É que a luvinha Ela é melhor Do que a X11 que eu tenho Lembrando que a X11 eu já tô com ela Já faz uns Uns dois anos e pouco aí Uns três mais ou menos E é um modelo Simples De entrada mesmo Bem simprão pro dia a dia Não é um modelo Pro E esse aqui já aparece De modelo médio pra Pro Bem legal Bem interessante Tá aprovado galera E é isso aí Então vou deixar o link Da Kemi Motos Pra vocês verem Caso vocês tenham interesse Chega tudo certinho Eles mandam Bonitinhas as luvinhas Vai ter código de rastreamento Pra vocês Pra não ficar dúvida Compensa muito vocês conferirem Olha lá o custo-benefício E tudo mais Se você achar interessante Compra Que na minha humilde opinião Tá aprovada Gostei demais Tem outras opções de cores Confere aí Lá no site Confere aí no link E tem também galera Um código promocional Então você pode usar Esse código Que eu tô colocando Tudo aí na descrição Beleza Só dá aquela conferida Tô acrescentando algo Que eu acabei esquecendo De falar galera Essa parte aqui Onde prende o punho Também muito bom Ela fecha legal Lacra legal aqui Isso é importantíssimo Pra manter a luva mais fixa Mais presa né E eu vou ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos